Esse é o cupim mais gostoso do Ceará. Meu amigo vai cortar aí pra gente ter gostado daqui a pouquinho, gente. E aqui hoje tá animado, tem música. E acho que a música aí vai dar problema no nosso vídeo. Mas vamos ver, tô falando aqui pra ver se dá tempo, né? Pra gente não ser unido aí com a música. Então vamos continuar falando. E o meu amigo cortando aqui essa carne maravilhosa. Que é esse cupim, meu irmão. É, vocês conhecem a história desse cupim aqui. Tem o que mais aí? E aí vamos montando aqui o nosso prato com um pedaço de maminha. Mas ele deixa bem trinchadinho. Bacana demais, sempre grato a ele aqui. Tem 20 anos que a gente come aqui, né, meu irmão? É, tem 20 anos. E aqui fica assim, gente, ó. Bem cortadinho. Eu fico muito grato por isso. Minha gente, aqui é o lugar que eu costumo almoçar, né? E é bem bacana. É fora da cidade de Fortaleza. Completamente fora. Mas é município de Fortaleza aqui. Nesse lado é Fortaleza. Do lado esquerdo também é Fortaleza. Mais pra frente um pouquinho ali na fábrica Fortaleza já é Eusebio. Então, é o posto São Cristóvão. Eu sempre passando por aqui e almoço de vez em quando nesse local. E olha que, às vezes, eu não tenho nenhum negócio pra cá, mas eu saio de casa, às vezes, assim, quando dá vontade de comer esse cupim. Venham comer. Venham só comer porque vale a pena. Estou fazendo a volta aqui pra vocês se situarem realmente aonde nós estamos. Posto São Cristóvão aqui. Se eu não me engano, o quilômetro é 15 da BR-116. E esse lugar é um lugar bem bacana pra almoçar. O buffet não tem, assim, aquela variedade, mas a carne é muito boa. Mas o buffet tem muito verdura, tem até que tem uma variedade bacana. Tem uma farofa de torresmo aí também que você vai adorar. Mas o que chama a atenção, o que me chamou a sempre parar por aqui ao longo desses 20 anos é o cupim daqui. É extraordinário. Ele faz um, ele assa no papel alumínio ali, eu já vi ele fazendo. E o primeiro cozinha, parece, no papel alumínio. É isso mesmo. Cozinha no papel alumínio e depois ele tira e bota ali na churrasqueira. Fica essa delícia que vocês vão ver aí no canal. E aí ele corta aquela carne ali com uma dedicação grande, né? E ele tava meio, assim, com vergonha que eu pedi autorização a ele pra filmar. E ele tava meio com vergonha ali, mas ele, ó, é uma pessoa formidável, gente. Aqui é a BR-116, o quilômetro é o 15, mais ou menos o 15, 16. O bairro que nós estamos é pedra, se eu não me engano, mas é isso, é pedra. Vamos ali na frente fazer um retorninho pra nós voltarmos aí pra nossa cidade. Vou deixar a câmera ligada pra vocês verem um trechinho aí da saída de Fortaleza e da entrada. A saída de Fortaleza é exatamente aqui, nesse lado. É, acesso a pedras, é, o bairro é pedras. Não sei se ali no posto é pedras, mas acesso na direita aqui, pedras, é isso aí. Então vou deixar ligado aqui pra vocês verem a saída aqui de Fortaleza. Que eu tô doido pra sair, doido pra viajar, né, a gente passa 15, 20 dias aí sem viajar e já fica querendo pegar estrada, gente. É, a minha vida toda foi viajando e a gente não acostuma mais viver muito tempo sem pegar estrada. Isso é fato. Então, tô igual aquele Audi ali do Tik Tok, eu quero é viajar. Vai passar uma linguiçona aqui do nosso lado e aí depois a gente entra pra fazer o retorno. Isso aí. É, essa é grande. Só são 27 metros, né, tem 30 e até mais. Que a gente faz esse retorno, pega o outro lado, como se nós estivéssemos chegando aí na nossa querida Fortaleza. Vamos passar pra cá. Vamos pegar a faixa de rolagem de baixa velocidade. Tem um carrinho ali em alta velocidade. E quando você vira pra Fortaleza, olha só o que nos espera aí. Muita chuva. Mas, muita chuva mesmo. Que já tá caindo ali em alguns bairros, né. É. Vamos entrando aqui na nossa querida Fortaleza. Tem muita gente, tem muitas pessoas que moram fora, que tem muita saudade desse pedaço de chão quando tá chegando aqui, né. Esse pedaço de chão chegando em Fortaleza é uma maravilha. Eita que tem sido água, como dizia meu pai. Eu ligava pra lá e lá pro Pernambuco. Choveu, papai, ele dizia. Tem sido água. Quando chovia muito, né, ele respondia assim. E quando era neblina, que geralmente o mês de junho e julho, a minha região lá, exatamente onde eu nasci, fica a 15 graus. E fica neblinando o dia todo. Ontem eu falando com a minha mãe, com a minha irmã, ela falou que tá com quatro dias lá que o sol não aparece. E o chão tá molhado que um absurdo. Mas, neblina, né. Aí eu ligava e dizia. Papai, choveu? Ele dizia, choveu, mas é aquela chuva que não cai nem no chão. Quando a chuva era fraca, né, quando era fina. Qual é essa, papai, que não cai no chão? É só um xixi e não cai no chão, não. Não chega no chão, não. Ei, saudade. Era muita conversa boa. E aqui, gente, vamos entrar na nossa querida fortaleza. Vou fazer uma pausazinha aqui e vamos ligar mais ali na frente pra ver se a gente liga já na hora da chuva ali, pro vídeo não ficar muito grande. É, só deu tempo, só deu tempo eu apertar a pausa aqui. Já começa a cair um chuvisco aí. E vamos seguindo nele aqui. A BR tem alguns buracos aqui. Esse viaduto que dá acesso ao anel viário tem muitos buracos. E a gente vê que eles têm trabalhado aqui, mas não dá pra trabalhar com muita chuva, como tem sido nesses 20 dias em Fortaleza. Na verdade, Fortaleza tem seis meses que chove todos os dias. E chuvas bem consideráveis, né? Realmente precipitação. E, então, são seis meses de chuvas intensas no nosso Nordeste. Graças a Deus, o volume de aporte, né? O aporte dos reservatórios aqui do estado do Ceará estão bem. Não é assim 50%, mas, por exemplo, o Castanhão é um gigante do Brasil, o Castanhão. E ele tá com quase 22 ali. Isso é muita água, gente. Pra você ter ideia, o Castanhão cabe três baías de Guanabara dentro dele. Então, ele tá com 21 aporte. Isso é muita água. O Oroz tá bem mais. O Oroz ali tá chegando a 50%, ou talvez mais um pouquinho. E os outros reservatórios é com muita água. Muitos transbordaram, muitos, acho que uns 20 e poucos transbordaram. E aonde está mais baixo o nível dos reservatórios? Aquela região de Crateus, porque lá não atingiu, assim, chuvas intensas. Como aconteceram aqui nas cabeceiras do rio Salgado, né? Que é ali no Crato. O rio Salgadinho, né? Que é ali no Crato. E ele desce aí, vira rio Salgado e depois vira Jaguaribe. Emenda aí com outros rios que vêm daquela região da Serra do Ibu. E o aporte de água para o estado, tá uma maravilha. Sem falar na transposição, que nós não temos mais problemas com água por conta da transposição que ela foi concluída. Só que aqui no Ceará, não foi aberto ainda no canal do trabalhador que ela vai chegar em Fortaleza, aqui no Gavião, que vai abaixar tudo. Eu não entendo porque o governo do estado do Ceará não providenciou ainda a abrir essas comportas daqui na barragem de Jadim. Que aí cai em outra barragem ali, se eu não me engano, no município de Missão Velha e vem cortando o Ceará. Me parece que ainda está fechado, só que está liberado aí para abrir, né? Mas depende do governo do nosso estado aí, não sei qual é o problema. E aí essa água vem para o Castanhão, gente. É uma maravilha isso aí. Bom, a chuva está aumentando. E com certeza aí para frente, como está fechado, vai ficar mais intensa. Vamos diminuir aqui para a gente manter a velocidade da via, né? Que é 60 nessa entrada de Fortaleza. A gente já conhece ali todos os semáforos. E a gente diminui, né? Porque já sabe todos eles. E aqui, gente, uma coisa bem legal. Não tem mais aqueles radares móveis, né? Que aquilo ali era uma armadilha para saquear nosso dinheiro em multas aí. Então, foi proibido. Só tem mesmo esses radares fixos e bem sinalizados. Foi retirado os radares móveis. Era uma coisa assim que... Era absurdamente isso aqui. E já fazem aí mais de três anos, um pouquinho, que foi proibido isso aqui, radares móveis. E a gente sabe realmente agora onde tem. Mas o certo é andar na velocidade da via. É ler a sinalização e obedecer. Não tem saída. Então, é isso que eu sempre faço. Se a rodovia oferecer 60, eu vou andar 60. Se for 80, eu vou andar 80. Se ela oferecer aí 160, se tiver necessidade, vamos andar 160. Se ela oferece 160, é porque realmente é boa. Acho que nenhuma, né? Só em pista de corrida, gente. É isso aí. No sul do país tem muitas rodovias com 110. A Fernão Dias é 110 ali, né? Acho que a via Dutra toda ali, a velocidade é quase toda, né? 110 quilômetros. E muito bom pra andar. É, a chuva parece que tem uma diminuída. E fica aquela aguazinha da pista, né? Que se tiver com pneu liso, realmente numa necessidade grande de frenagem, vai escorregar se não houver ABS no seu veículo. Se tiver um ABS, é muito difícil. É, ter aquela frenagem de asfalto, né? Muito difícil. Por isso que foi obrigatório os veículos aqui no Brasil, os fabricantes colocarem esses itens de segurança, né? Que é o ABS e, no caso, o RBR. Então, todo carro fabricado no Brasil é obrigatório, porque é a nossa segurança. Agora, se você tiver com a lâmina d'água de um dedo ou dois dedos no asfalto, aí nem o pneu novo, nem o ABS vai segurar não, porque o carro vai aquaplanar. E isso não é bom. Mas, nesse caso aqui, não tem muito problema se você estiver realmente sem ABS com pneus liso. Vamos na faixa central, tá lá a placa, né? Bem no centro aqui. Mais um fotocensor aqui. E lá está a nossa querida capital, gente. É, nossa querida fortaleza. Muitos prédios ali já. E esse dia de chuva, que não é diferente dos outros aí de janeiro até hoje. O que que esse fenômeno de tanta chuva, o que que explica isso? Pelo que eu sei o que explica, é que quem está predominando essa zona de convergência do Nordeste, do litoral do Nordeste, como todo o Nordeste, é o Laninha, né? Quando o Laninha está por aqui, é muita chuva. Quando é o danado do El Ninho, aí não chove não. O El Ninho já ficou por aqui, nessa região Nordeste, quatro anos. Imagine aí, quatro anos sem chover. E menino nascer e não conhecer uma chuva. Três anos, quatro anos, não sabia o que era uma chuva. E quando vi uma chuva, corria com medo, se escondia debaixo da cama, com medo, não sabia o que era. É, eu presenciei isso daí.